Olá pessoal, aqui é o Faris, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou em Candelara, zona sul de Natal, aqui em cima da passarela, mostrando em detalhe a Arena das Dunas para vocês, o movimento aqui na BR-101, que é sempre grande, em hora de pica aqui, isso aqui fica complicado, e mostrar um pouquinho, do lado de lá temos o Via Direta, que é um choque menor, um choque mais popular, esse aí, esse é o Via Direta, no lado contrário, a gente tem, vou mostrar para vocês, tem o Natal Shopping, o Shopping médio, acredito que é o segundo maior shopping do estado, e vamos ver agora, lá de cá, esse aí, esse aí é o Natal Shopping, lá depois dele, ali na parte alta, temos o Carrefour, do lado de lá, é onde fica a árvore de Natal, vocês estão vendo aí, a árvore do Mirassol, tem 120 metros de altura, é onde eles colocam a árvore de Natal, lá no final, é o Engenheiro Alberto Freire, né, que dá acesso a Ponta Negra, aí lá também tem o Shopping, Cidade Jardim, e é isso aí pessoal, para mais vídeos assim, vamos conhecer o Natal aos poucos, para mais vídeos assim, deixa o like aí, se inscreve no canal, acompanha a gente, fui! Olá pessoal!